Além de ser considerada a rainha do piseiro no Brasil, Mari Fernandes é uma magnata que sabe aproveitar a vida com muito luxo. Mas você já parou para pensar em como vive essa celebridade? Neste vídeo você vai saber tudo sobre a carreira e vida de Mari Fernandes. Carreira Nascida em fevereiro de 2001, em Alto Santo, no Ceará, Mariana Fernandes de Souza, mais conhecida como Mari Fernandes ou Rainha do Piseiro, é uma cantora, compositora e empresária brasileira. Mari começou a cantar com 7 anos de idade na escola e nas igrejas que frequentava, mas só ganhou visibilidade mesmo quando compartilhou vídeos de suas performances nas redes sociais. A artista estourou com o hit Não, Não Vou no TikTok, que acumula mais de um milhão de visualizações. Famosos como Rafa Kalimann, Lesha e Virginia Fonseca são alguns dos nomes que já dançaram o single de Mari Fernandes na plataforma. Ela iniciou sua carreira profissional em 2021, ao lançar o álbum Piseiro Sofrência. Mari Fernandes tornou-se conhecida pelas canções deste álbum Não, Não Vou, que alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil, e pela música Parada Louca, lançada em parceria com o cantor Marcinho Sensação. E em apenas 7 meses, a cearense também já estava no topo do YouTube. Impressionante, não é mesmo? Hoje em dia, Mari é considerada uma das grandes hitmakers da atualidade e reúne grandes públicos por onde passa. Em 2003, a cantora também garantiu o seu espaço no Top Artistas Femininas em todo o mundo no Spotify, se destacando na 12ª posição entre 20 artistas de diferentes países que cantam em espanhol ou português. Seus hits já ultrapassaram fronteiras e chegaram a mais de 180 países. Uma coisa é certa, a Rainha do Piseiro arrasa muito nos palcos da vida. Mas quanto será que a cantora já faturou com seu trabalho até aqui? Será que ela já está desfrutando da sua fortuna? Fica aí no vídeo pra saber. Fortuna Claro que o sucesso de Mari reflete no que ela já acumulou em Fortuna até então, e isso gera bastante curiosidade. Com uma agenda cheia com muitos shows, a cantora com certeza fatura uma boa quantia por mês. Apesar de não termos um valor fixo de quanto a artista cobra por suas apresentações, segundo informações publicadas no Diário Oficial de Santa Rita, o cachê de Fernandês no São João foi o mais bem pago até o momento. A administração local desembolsou R$ 450 mil, segundo o extrato de contrato. Mas a renda da cantora não vem apenas de seus shows. Ela também se tornou uma figura influente nas redes sociais, onde compartilha sua vida pessoal e profissional com milhões de seguidores. Em seu Instagram, a artista conta com 6 milhões e 700 mil seguidores, enquanto no TikTok tem mais de 3 milhões de seguidores. Mesmo ela não ganhando com essas redes sociais, com todo esse engajamento. Se quisesse, poderia faturar grandes quantias, fazendo publicidades para diferentes marcas. Seu canal oficial no YouTube tem mais de 2 milhões de inscritos, e seus vídeos acumulam mais de 2 bilhões de visualizações. Com tantas pessoas assistindo, com certeza Mari consegue faturar bastante com seus vídeos. Conforme o site especializado nesse assunto, o youtubers.me, a plataforma rende para ela entre R$ 25 mil a R$ 197 mil mensalmente. Já no Spotify, Mari conta com mais de 11 milhões de ouvintes mensais. Logo, já faturou alguns milhões com a plataforma. Sendo uma das maiores vozes da música popular no país, Mari Fernandes assinou com a gravadora Som Livre. O time da gravadora preparou uma grande recepção para a artista em sua sede. O projeto presta homenagem ao início de sua carreira, quando seu dia a dia era cantar em bares e botecos. Não foi divulgado ao certo o valor que a cantora ganhará com esse contrato, mas com certeza é um cachê bem alto. Recentemente, Mari deu outro grande salto na carreira musical. A cearense resolveu iniciar o ofício de empresária do forró. Como o primeiro artista a gerir, ela escolheu um amigo, que também é compositor, Martin Monteiro. Apesar da fortuna de Mari nunca ter sido divulgada oficialmente, pelo tanto que a cantora ganha, podemos ter certeza que o valor passa muito da casa dos milhões. Mas será que com tanto dinheiro, ela é mais reservada ou ostenta muitos luxos como outras celebridades por aí? Vamos ver nos próximos tópicos. Mansão Muito se especula sobre onde os artistas moram e como é a rotina deles quando estão em casa. Com o Mari não é nada diferente. A cantora realizou um sonho do início da carreira e dividiu com os fãs no Instagram. Em 2022, a cearense comprou uma casa bastante luxuosa em Fortaleza. Ela postou fotos com o cachorrinho de estimação na entrada do novo lar e comemorou com os fãs. Isso é graças a vocês que sempre estão comigo. Mais um sonho realizado, meu novo lar. Parece que esse desejo de ter a casa própria era sonho compartilhado com a família. Muito fofo, não é mesmo? Por gostar de sua privacidade, não temos muitas informações sobre a mansão de Mari. Mas casas assim são consideradas de alto padrão e propriedades com tamanhos a partir de 250 metros quadrados em Fortaleza. Custam a partir de 5 milhões de reais. Acho que isso já responde a pergunta sobre os luxos, não é mesmo? Por falar em luxos, você ainda não viu nada? Fique ligado! Gastos exagerados Mari prefere deixar mais privado os luxos que se dá com todo esse dinheiro que ganha. Mas algumas coisas ela já compartilhou com o público. A cantora conseguiu realizar mais um sonho quando comprou o seu tão sonhado carro, uma Range Rover Evoque. Esse carro chega de 0 a 100 quilômetros por hora, em 6,6 segundos. E pode chegar à velocidade máxima de 242 quilômetros por hora. E para ter essa máquina, Fernandes teve que desembolsar a partir de 430 mil reais. Mas Mari não gosta de gastar seu dinheiro apenas com si mesma, mas também ama presentear sua família. A artista deu de presente para o pai um Fiat Strada Ranch. Esse carro não é um presente nada barato e vale, em média, 140 mil reais. Sua mãe também ganhou um grande presente, um HB20 branco de 84 mil reais. Mas não para por aí. Com tantos shows, a melhor forma da cantora se locomover entre uma cidade e outra é por jatinho. Não sabemos ao certo qual o modelo que a artista gosta de viajar. Mas para fretar um veículo desses no Brasil, o valor varia entre 5 e 19 mil reais. A rainha do piseiro também adora passear de helicóptero quando está no Rio de Janeiro. E para fazer esse passeio, ela precisa desembolsar entre 620 reais a 3.600 reais. Mas os gastos da artista não ficam apenas nos veículos. Nas pausas entre trabalhos, Mari também ama viajar. A cantora já passou um tempo aproveitando a paradisíaca Jericoacoara, no Ceará. Como não sabemos ao certo quanto tempo ela ficou por lá, mas uma viagem de luxo de uma semana para a região pode custar em torno de 30 a 50 mil reais. Mari também já fez uma viagem para Orlando, e postou alguns cliques da sua visita aos parques da Disney. Dá pra ver que ela aproveitou bastante sua estadia em uma enorme casa alugada. Também não sabemos ao certo quanto tempo ela ficou por lá, mas uma viagem dessas pode custar algo em torno de 50 a 100 mil reais. Além disso, a artista foi descansar por uns dias em Angra dos Reis. Esse município do Rio de Janeiro é muito conhecido por suas belezas naturais e lindas paisagens. Uma semana em um hotel de luxo na região custa em torno de 50 mil reais. Nesse destino, a Rainha do Piseiro aproveitou o lindo oceano para fazer um passeio de lancha. Esse programa na região, com duração de 4 horas, com open bar e open food incluindo, pode custar por volta de 1.200 reais por pessoa. Mas essa não foi a única aventura da viagem. A cantora também se arriscou no jet ski. Dependendo do modelo, um passeio desses custa algo em torno de 500 reais por hora. Isso é o que eu chamo de vida de milhões. E vimos nesse vídeo que ela pode bancar tudo isso com tranquilidade. Agora eu quero saber de vocês. O que acharam das ostentações de Mari Fernandes? Comenta aqui embaixo. Vida luxuosa Mas nem tudo são flores, e a vida de Mari não gira apenas em torno de seus luxos. A cantora já passou por muitos altos e baixos na vida. Mari enfrenta um dos maiores desafios de sua vida. Sua mãe, Kylvia Fernandes, tem uma doença no coração há muitos anos. Atualmente está em uma fase delicada e está na espera para fazer um transplante. Em novembro de 2023, Mari Fernandes abriu o coração sobre a curiosidade excessiva do público em torno de sua vida pessoal. Além disso, se abriu sobre sua bissexualidade em entrevista ao podcast PodCats. A revelação foi recebida com grande apoio e carinho por seus fãs e pela comunidade LGBTQIA+. Em entrevista à coluna Splash, do UOU, a artista contou que não havia comentado sobre o assunto por nunca ter sido questionada até então. As pessoas sempre perguntavam se eu estava solteira ou se eu estava namorando, e eu sempre respondia tô solteira. Ali foi a primeira vez que fizeram a pergunta, e eu não tinha, e não tenho motivo nenhum para esconder. Declarou. Recentemente, a cantora recebeu críticas sobre o corpo mais magro após postar um vídeo em uma de suas redes sociais. Gente, fez montagem ou é ela mesmo? Escreveu uma seguidora. Isso é montagem? Questionou outro. Gente, essa cabeça pertence a esse corpo mesmo? Ou é uma IA? Escreveu outra pessoa. O vídeo que repercutiu devido ao corpo da cantora, que está visivelmente mais magro, tem mais de 4 milhões de visualizações e quase 6 mil comentários. Marie disse que está bem, e que perdeu 14 quilos após acompanhamento com profissionais como nutricionista, nutrólogo e personal trainer. Além do acompanhamento profissional, ela revelou que fez procedimentos estéticos. Eu precisava de alguns ajustes para ter o resultado que eu realmente queria. Então fiz alguns procedimentos estéticos e, recentemente, fiz uma lipo para melhorar ainda mais o que já tinha conquistado e retirar o excesso de pele, comentou a artista. Marie Fernandes encontrou na música um refúgio e um canal para expressar seus sentimentos. Sua vida é marcada por talento, superação e conquistas. Sua história inspiradora e sua música autêntica a tornam um exemplo de força, determinação e representatividade para milhões de pessoas. Apesar das dificuldades, espero que a Rainha do Piseiro consiga superar e ter cada vez mais sucesso. Sorte para ela! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar! O canal sabe tudo! Sua curiosidade em forma de vídeo!